Campeão da Fórmula 3 neste ano, Gabriel Bortoleto passa agora para a Fórmula 2. Ele acaba de participar dos três dias de teste de pós-temporada ou de pré-temporada em Abu Dab. Foram seus primeiros contatos com seu novo carro, sua nova equipe. O Gabriel está aqui conosco para nos contar em detalhes o que aconteceu, como foi, todas as suas impressões dessa nova etapa da carreira dele. Bem-vindo, Gabriel. Fala, Lito. Fala, pessoal. Bom, muito feliz de estar voltando aqui para falar com vocês depois de um longo tempo sem vir aqui. Bom, obrigado pelo convite, sinto saudade de todos. Vamos conversar um pouquinho, falar dos treinos de Fórmula 2 que foram agora em Abu Dhabi e tirar a dúvida de vocês. As saudades são recíprocas, Gabriel. Mas vamos começar. Gabriel, carro novo, equipe nova, tudo novo. Vamos começar pelo carro. Como é que você compara o Fórmula 2 com o carro da Fórmula 3? Bom, Lito, é um carro bem diferente, tá? É um carro bem mais mais pesado, em curvas de baixa velocidade, é um carro que tem mais aderência em curvas de alta velocidade. Então, isso é muito legal, porque você realmente tem que sentir mais o limite do carro em curvas de alta. Como é um carro mais pesado, qualquer movimento que acontece no carro, ele é mais imprevisível, mas ao mesmo tempo é mais difícil de você segurar uma, quando o carro dá uma traseirada ou sai de frente, você não consegue prever isso tão antes. Mas é tudo questão de costume, né? Os pneus também são diferentes, tem muita mais potência, é um carro turbo, o Fórmula 3 era aspirado, então tem uma diferença de turbo, quando você começa a acelerar e você sente a turbina entrando e quando realmente ela entra, você sente a força que ela te dá mais, a potência extra. Então, isso é muito legal e gostei bastante do carro. Estou ansioso para voltar a dirigir ele de novo e até ver o carro do ano que vem, né? Gabriel, foi a primeira vez que você andou com carro de Fórmula 2. Quanto tempo você deixou de tomar susto? Quanto tempo você se sentiu em casa no carro? Ah, eu vou ser bem sério que foram... foi muito rápido, porque eu sabia que para eu chegar num pace ideal, num tempo ideal, eu sabia que eu ia ter que começar um pouco mais agressivo e talvez até me tomar alguns riscos de rodar ou acontecer alguma coisa, mas eu queria muito começar já numa velocidade parecida com os caras que já estavam andando nesse ano e outros anos. Então, eu vou ser bem sincero que na primeira sessão eu já virei mais ou menos ali o tempo que o pessoal estava virando nas primeiras voltas. Eu digo que foi um tempo não controlado. O que é um tempo não controlado? É um tempo que eu vou lá e faço por instinto, mas não porque eu sei o que eu estou fazendo, né? Então, eu estava praticamente, como eu disse, tomando mais riscos, porque eu não estava entendendo 100% ainda. E aí, depois, é óbvio que você vai abaixando aquele tempo e entendendo cada vez mais como o carro funciona, entendendo cada coisa que você está fazendo e o motivo do carro estar tendo as reações que ele está tendo. Então, eu diria que foi bem rápido. Eu comecei ali levando na primeira sessão, sei lá, meio segundo, seis décimos do ponteiro, sete décimos, e depois fui abaixando aquele tempo até chegar num nível parecido, até alguma sessão mais rápida. E os pneus, Gabriel? É tido como um dos grandes mistérios, um dos grandes segredos da Fórmula 2, o gerenciamento dos pneus. O que você me diz disso? Realmente, os pneus são bem diferentes, tá? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo pelo lado positivo que os pneus não têm tanto desgaste igual a Fórmula 3. A Fórmula 3 tem muito desgaste de pneu e o Fórmula 2 tem mais o lado termo, né? Que a gente fala que é a temperatura do pneu. Então, ele passa de uma certa temperatura que ele superaquece o pneu e aí você começa a deslizar e perder a aderência. Mas ele não tem um desgaste extremo como o Fórmula 3. Então, muitas vezes, a gente consegue fazer uma simulação de corrida, por exemplo, virando 1 minuto e 40 no começo e termina virando 1 minuto 40.5, sabe? Só meio segundo de diferença entre começo e final de corrida. Que, no final das contas, é uma pequena diferença, né? Na Fórmula 3, a gente chegava a piorar 5, 6 segundos durante uma corrida. Então, o pneu é diferente, mas eu vejo para o lado positivo. E a equipe, Gabriel? Você saiu de uma equipe italiana, calorosa e foi para uma equipe inglesa. São temperamentos inteiramente diferentes. Como é que você está se adaptando a isso? Bom, eu gosto bastante, tá? Eu vou falar aqui que os ingleses eu não esperava, eu nunca trabalhei com inglesantes, então é a primeira vez realmente que eu estou trabalhando com eles, mas eles têm um jeito diferente deles de demonstrar admiração, demonstrar carinho ou demonstrar, sei lá, até mesmo profissionalidade, assim, qualquer coisa. Eles são mais sérios, são pessoas mais privadas, eu acho que, não sei se essa palavra é certa, mas eles não são iguais os italianos, já saem abraçando, beijando, dando porrada. Os italianos são bem assim, né? Mas eu gostei bastante, eles estão me tratando muito bem dentro da equipe, me explicando os lados positivos, os lados negativos das coisas, que dá para fazer no carro ou não, e me ensinando bastante tecnicamente também. Estou aprendendo já, desde o começo desses treinos, meu engenheiro sempre teve, ele sempre fez questão de me mostrar cada coisa que ele estava mudando no carro, e isso foi bem legal. Meu engenheiro, ele é espanhol, tá? No caso, então ele já é um pouco mais parecido com os brasileiros, mas trabalha na equipe há oito anos já. Gabriel, então agora vamos nos focar em Abu Dhabi, nos testes. Você teve três dias de teste, seis sessões. Vamos falar sessão a sessão. Como é que foi? A primeira sessão você foi décimo segundo colocado. Em que que você focou nessa sessão? Então, no primeiro dia a gente focou mais em quilometragem, em treinar bastante, dar bastante de volta, e não focar muito. A gente tinha cinco sets de pneus médios e três sets de pneus macios para os três dias, né? Sendo que cada sessão começava nove da manhã e terminava meio-dia. Então, eram três horas de sessão, e então, no primeiro dia de manhã a gente colocou só um set de pneu médio. Então, assim, foi mais para andar mesmo, conhecer o carro, entender como ele funcionava, e não focado em fazer performance e colocar o carro lá na frente. Já na segunda sessão foi a mesma coisa de tarde, sempre focando em quilometragem, andar, entender cada vez mais o carro, e a gente colocou mais um set no finalzinho do... Não, é, vai, mais ou menos uma da tarde, uma e meia da tarde, foi onde a gente colocou o segundo set, e aí foi até o final do dia. E você voltou a ser décimo segundo. No segundo dia, você já foi um pouco mais para frente. Primeira sessão do segundo dia, décimo lugar. Você trabalhou em quê? Então, a gente decidiu passar, se não me engano, mais um set de manhã, na parte da manhã, de pneu só médio. A gente não colocou pneu soft, igual muitos outros colocaram, porque a gente decidiu que a gente queria colocar esse pneu na parte da tarde. Então, de manhã foi mais pensando em... A gente fez uma simulação de qualifying, e depois a gente fez algumas simulações de corrida. Então, acho que foi positivo, até entender como o carro funcionava nas corridas, entender como era o desgaste e tudo, e nessa sessão eu fui décimo. Foi bom, acho que pelos pneus que a gente tinha e pelo tempo que eu tive na parte da manhã, foi positivo. Bom, na segunda sessão do dia, quarta sessão da pré-temporada, você deixou seu cartão de visita, né? Você fez o primeiro tempo. Como é que foi isso, Gabriel? Foi, foi legal. Na sessão da tarde, a gente colocou dois sets de pneus, que era mais ou menos o que a gente tinha guardado, né? Porque a maioria das pessoas já tinham colocado muitos sets, e a gente decidiu guardar ali para o segundo, terceiro dia. Então, eu coloquei um set de pneu médio e um set de pneu soft, né? Um pneu macio, no final da tarde. Então, foi bem legal, porque de pneu macio a gente foi, estava ali top 3 entre os mais rápidos, e junto com os premas e arts, e depois eu coloquei um pneu macio, né? Que o pessoal já tinha colocado de manhã, mas eles não colocaram de tarde, e eu fiz um tempo muito rápido, foi um tempo legal ali. Não acho que a volta foi perfeita, mas ainda assim foi um tempo aceitável, eu diria. É, bem aceitável, melhor impossível, né? Quer dizer, podia melhorar o tempo, a posição não. Terceiro e último dia, quinta sessão, sexto tempo. Como é que foi? Foi uma sessão boa, eu diria. Eu dei uma erradinha na minha volta de pneu soft, né? Pneu macio foi muito bom, principalmente pneu usado do dia anterior, que a gente coloca só pra fazer um warm-up de manhã, que é onde eu coloquei esse pneu, e fiz no mesmo tempo que o pessoal estava fazendo de médio novo, então foi bem legal, porque eu me senti muito bem com o carro, o balanço do carro estava muito bom, eu estava ali acordadão, já logo de manhã, estava bem legal. E depois eu coloquei um pneu médio novo, onde eu peguei bandeira vermelha, foi uma confusão, eu não dei uma volta com pneu médio novo, e aí a gente foi pro soft direto, aonde eu fiz uma volta ali, ok, eu diria, mas eu perdi muito no último setor, comparado à minha primeira puxa, eu fiz na segunda a minha melhor volta, né? Mas é assim, como eu disse, eram só três sets pra três dias, então assim, a maioria desses pilotos já colocaram mais de 30, 40, 50 sets, né? Então, é uma questão de costume. Assim que eu me acostumar, eu acho que eu vou conseguir encaixar as voltas melhores, encaixar todos os setores juntos, porque eu não consegui colocar uma volta ideal junto, né? Mas mesmo assim, não foi ruim. Sexto, fiquei feliz com o resultado. É, não foi nada ruim, sem a menor dúvida. Você acha que você ainda tem que melhorar o quê, basicamente? Claro, quilometragem, mas nessa quilometragem você vai procurar o quê? Ah, eu diria, eu acho que é mais entender como o pneu, ele, né, perde aderência durante a volta, principalmente o pneu soft, porque eu acho que eu preciso entender o quanto eu posso acelerar na primeira volta, caso eu vá lá fazer o meu segundo melhor tempo na segunda, então assim, talvez valha um pouco mais a pena eu cuidar um pouquinho mais do pneu na primeira push, fazer um push aí, tipo, 90%, e aí pra segunda volta eu realmente colocar tudo que eu tenho e quando o pneu estiver também em melhores condições. E é lógico, encaixar a volta melhor e eu acho que foi isso que me faltou um pouquinho no segundo dia, no terceiro dia de manhã. Mas acho que é mais isso, entender esse pneu um pouquinho melhor, entender como ele funciona, qual que é o momento do pico dele, acho que é isso. E o lado físico, Gabriel? Você tá com o pescoço bem largo, né? Bem maior do que tava antes. Pelo visto, você tá bem preparado fisicamente. Aguentou bem o tranco? Obrigado, tô treinando, né? Bastante. É, acho que tá bem largo porque sofri no teste, não é fácil, todo mundo ali sofre, mas aguentei, foi não tranquilo, não diria que foi tranquilo porque não é tranquilo nunca, mas três dias de treino seguidos são bem complicados. Mas, assim, diria que eu até esperava cansar mais, mas acho que a quantidade de treino e dedicação que eu coloquei até antes de Abu Dhabi foram suficientes pra esse teste. Mas agora é continuar treinando, treinando muito, academia, simulador, pra ano que vem chegar preparadíssimo, né, pra temporada com o peso do pico saindo maior. Tá certo, Gabriel. A nova temporada começa 1º de março, né? Você, quando chegar nessa temporada, você vai guiar um outro carro, diferente do carro que você guiou agora. Esse carro vai ser arquivado, vai entrar pros livros de história, vem um novo modelo. Como é que você tá antevendo isso? Vai ser um carro que vai ter uma mudança mais na área de setup do que de pilotagem, eu acho que de pilotagem vai ser muito parecido com o que é o desse ano, mas de setup em si, eu acho que vai ser um carro mais focado no efeito solo, né, mais parecido com o Fórmula 1, um carro mais aerodinâmico. Então, o foco das equipes vai ser mais na aerodinâmica do carro, pra entender como é que eles podem fazer o carro mais eficiente possível. E vamos ver, tô ansioso, ainda não tenho muitas informações, a gente vai receber o primeiro carro, se eu não me engano, agora meio de dezembro, final de dezembro. E tô ansioso pra entender como é esse carro e até mesmo pilotá-lo, né? Bom, vai ser um carro com efeito solo. Você já tá filiado à academia da McLaren, tem uma ligação histórica entre a Virtuose, que já foi UNI Virtuose, agora é Invicta Virtuose, mas ela tem uma ligação histórica, uma aproximação histórica, digamos, com a McLaren. Há alguma ajuda que a McLaren possa dar a você ou a equipe nessa nova fase da Fórmula 2? Assim, hoje em dia, os recursos são muito limitados, né? As equipes não podem levar carro pra turno de vento, pra fazer um monte de coisa. Então, tudo isso é muito privado. O que eu acho que a McLaren pode ajudar, talvez, é assim, putz, acabou uma sessão de Fórmula 1, dá uma... a temperatura da pista subiu tanto, a evolução da pista foi mais pro lado traseiro do que dianteiro do carro, o Oscar ou o Lando falou isso, acho que se tiver algum tipo de ajuda, pode ser isso. Mas eu não contaria com uma ajuda, assim, de setup, porque até mesmo eles são engenheiros de Fórmula 1 e o pessoal que trabalha na Fórmula 2 entende muito bem do carro de Fórmula 2. Não é porque os engenheiros estão na Fórmula 1 que já vi muitos que foram pra Fórmula 2 e acabaram sofrendo pra fazer o carro funcionar. Então, confio plenamente na equipe e também tenho certeza que a McLaren vai ajudar de outras maneiras e no que eles puderem ajudar eles vão estar ali. E agora, Gabriel, terminou a... vamos dizer, a parte de pista. Qual é a tua programação agora? Parece que você tem uma festa pra ir antes do fim do ano, né? Bastante. Ontem eu tava no Autosport Awards, que é a premiação mais importante que tem na Inglaterra. Tava um monte de gente lá, todos os chefes de equipe de Fórmula 1, Zach Brown, Toto Wolff, Christian Horner, até mesmo o cara que vai fazer parte agora da Alfa Tauri, se eu não me engano, que saiu da Ferrari. Puxa, tava cheio de gente, muitos engenheiros, muitos... muitas pessoas importantes do mundo da Fórmula 1 ali. E eu fui nomeado como o Hulk do ano junto com o Piastri e eu perdi pro Piastri. Acho que era meio difícil ganhar dele, principalmente pela premiação ser pública, então o público podia votar, mas foi legal. Consegui participar, tá num evento desse, foi super importante pra mim. E daqui pra frente eu também tenho mais dois eventos importantes, que é o da FIA, que vai ser no Baku, e em Mônaco, que é a premiação da Fórmula 3 e Fórmula 2. E você já transita bem nesse meio? Já conhece as pessoas? Você já é reconhecido? Sim, acho que o pessoal acaba acompanhando a Fórmula 3, Fórmula 2 ali, sabem quem eu sou. E quem não sabe também, eu vou lá e me apresento, faço questão que minha cara apareça nesse mundo da Fórmula 1, que querendo ou não, é onde eu quero estar. Então, eu faço questão, fui lá falar com o Zeke na mesa, ele tava numa mesa jantando com o Mika Hakkinen, a esposa dele, fui lá conversar com ele. Coisa rápida, só pra dar um oi, mas sempre vou mostrar a cara e falar, oi, tô aqui. Claro, muito bom, fez muito bem. Gabriel, você tá numa equipe tida como uma das melhores, mas você tem ali como parâmetro os grandes nomes, Prema, Arte Grand Prix, como é que você coloca a Virtuose nessa comparação? Bom, eu diria que é uma equipe de ponta, não tenho o que falar, eles sempre tiveram ali dentro do Top 3, junto com a Premia e a Arte, na minha opinião, uma das melhores equipes que tem no GRID. Fórmula 2 é uma categoria que, assim, a equipe é muito importante, realmente, né, o motorsport, em geral, você precisa ter uma equipe boa, mas dá pra ver que todas as equipes do GRID, eu acho que já acabaram ganhando uma corrida na Fórmula 2, e se não foram todas, provavelmente foi uma ou duas que não conseguiram. Então, eu diria que eu me vejo bem ali dentro, eles já foram o segundo do campeonato várias vezes, e ainda não tenho um título, mas eu vou dar uma melhor pra acabar o mais pra frente possível e fazer a melhor temporada possível junto com eles. Então, a gente aqui tem a certeza que você vai sim dar o seu melhor, enquanto a equipe não ter grande histórico, a Trident também não tinha até você chegar lá, não é? Bom, Gabriel, e depois dessas festas, você volta pro Brasil? Quando é que você chega aqui? E quando é que você volta para a Europa? Volto pro Brasil agora, dia 11 de dezembro, fico 20 dias, mais ou menos, e aí eu volto para a Europa dia 6 de janeiro, pra começar os trabalhos de simulador com a equipe, ver como o carro é, aí começa realmente a brincadeira, né? Muito obrigado, Lito, valeu o pessoal aí que acompanhou, fiquei feliz em estar de volta, e nos vemos em breve. Grande abraço e fiquem bem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho